E vai começar a Copa do Mundo 2026, o sonho virou realidade de moleque, a quem sabe herói do Brasa é o que a gente vai buscar. Mas falando nisso, o Perebinha Júnior tá sendo pretendido no futebol alemão. Senhoras e senhores, estamos no grupo com Catar, Inglaterra e Escócia. Na teoria, o Catar é a pior seleção, a gente vai pegar os caras logo de cara, vamos tentar fazer o resultado pra depois ficar mais tranquilo diante da Escócia e a última rodada contra a Inglaterra. Escalação da seleção brasileira, tem Pericão como titular e na segunda o atacante, né? Na posição que a gente não gosta, mas a gente teve que treinar pra ter justamente essa chance. Primeira vez na carreira como titular, vamos ter o Vini na esquerda, o Rodrigo na direita, Neymar veteranaço, mano. 33, 34 anos, meia atacante. É um time aí bem mesclado, de jogadores muito veteranos, tem o Danilo também, há jogadores bem mais novos, como é o caso do Bremer, do Evander e por aí vai. Só vamos! O Brasil já tá em campo, seleção do Catar e vocês podem ver que sim, já tem tudo nos moldes da Copa de 2026, todos os logos, placares e tudo mais, isso tudo você só encontra no Google's Pet. É o primeiro link na descrição pra você adquirir esse Super Patch pra PES 2021. E fique tranquilo, caso você não tenha o jogo, tem a opção que vai com ele junto. E pra galera que tá chegando aí nos patches, tem o Option File pra PS4 e PS5. Os patches são exclusivos de PC e nesse único link tem uma lista completa com todos eles, e todos eles 100% atualizados. Vale lembrar que se você tiver uma dúvida, pode me chamar lá no Instagram também. Já deixa o like aí quem tá hypado com essa série do Perebinha, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e salve pra todos os membros que estão aparecendo aí na tela. Vire membro você também agora mesmo pra ter acesso antecipado aos próximos vídeos do Perebinha e tudo que rola aqui no canal. Autorizou, hein, o sonho, o camisa 9, o 9 da Celesta. Perebinha Jr. tá com o cabelo vermelhão, de repente a gente podia meter até um amarelo nas cores do braço ou verde, né? Mas vamos desse jeito por enquanto. Já tem bola aí do Bento. Todo mundo na vida real quer o Bento como goleiro titular do Brasil, né? O Alisson já deu. Aqui no videogame, pelo menos, o Bento tem essa chance na Copa de 2026. Muita movimentação aí nesse início do jogo. Catar não é um time tão recuado. Apesar de ser um time mais fraco, os caras vão pro ataque, ó. E já estão tentando na primeira batida. Fica ligado nesses lances aí o Brasil. Aí o Afif já vem pra bola, meteu ela fechadinha, sobrou com a seleção Catari. Vai voltando. Ah, o presentinho aí. Pericão da massa. Tá sendo puxado. Ele consegue escapar ali e já rolar pro Neizinho. Neymar usando a 8, cara. Deram realmente a 10 pro Rodrigo. Tem Brasil tocando, tentando. Mas por enquanto sem muita criatividade, né? Brasil tá mais no chutão do que qualquer coisa. Aqui Pericão. Foi pro drible. Juizão europeu, irmão. Vai esperando. Não marca falta. Bora, Vini. Bora. Perebinha. Bora, Rodrigo. Brasil com ataque jovem. Um ataque forte. Mas a bola não tá chegando. A gente tá metralhando ali na pressão pra marcar. Perebinha tocou. Saiu. Catando o cavaco. Rodrigo cruza. A bola passa do Neymar. O Brasil tem ela de novo. Aí Pericão. Sozinho. Dominar essa, meu garoto. Já puxa. Rolou pro Vini. Pode rolar pro Perebinha. Pode rolar pro Perebinha. Ah, Júlio. Brasil. Elfadão da Seleção Brasileira. Iniciou a jogada. Passou, recebeu. Do Renan Lodi, me parece. E encheu o pé. Mas bateu como se fosse o último chute da vida dele. Renan Lodi toca. E Pericão. Bota na rede. Ah, moleque. Catar já perde essa bola. Tem bicuda pra longe. Pericão se movimentando bastante. Tentando achar as jogadas. E olha que o Braza pegou, hein. Pode ser uma boa saída. Trabalha tranquilo o time. Pericão tá aqui do lado. Vai dominando, meu garoto. Já pisa sobre a bola. Rola. E é um bom lance. Neymar abriu na esquerda pro Lodi. E o Pericão chegou fechando pra ele fazer o segundo. Não, mano. Não sai o segundo do Braza. Mais uma boa jogada. Seleção Brasileira vai aos poucos tirando aquele frio na barriga da estreia. E vai mostrando o seu futebol. Se bora. Vem, vem, vem nesse tapa. Pericão tá marcado. Distribui ela lá na ponta direita. Aí o raio. Rodrigo mandou. Pericão. De primeira espalma. No rebote tem Vini. Tem gol do Brasil. Vini Júnior. Camisa 11. Bota lá dentro. É a seleção rapaziada. E aí naquele pique Pericão aparecendo em todas. Tá voando baixo o nosso camisa 9. Vamos lá, molequeada. Segundo tempo tá em movimento. Já vem. Pericão. Tentou o drible. Saiu caindo ali. Volta de novo pro Braza. Encosta Pericão. Vai, meu garoto. Tem ali o Vini. Tem o Ney. Tem o Ney. Ele tentou no Neymar. Cara, Neymar é parceiro, né, velho? Desce um passe aí pra ele e a gente já fazia o nome. Mas bora, Braza. Tem mais uma. Pericão. Antecipa a rola. Neymar adianta pro raio. Rodrigo reclamou de pênalti. Aparentemente nada, né? Juiz manda seguir o lance. Neymar. Tocou lá na direita. Vamos, Pericão. Bola com o Rodrigo. Rodrigo, calcanhar pro pai. Agora. Agora sai da frente e tentou o corte. Vai, Pericão. Bate, bate em cima. Sobrou. Ainda no Braza. Ainda com o Pericão. Pericão. Deu uma penteada. Tentei entre as pernas do Camisa 6. Mas é isso. Vamos lá pro escanteio. Brasil 2x0. Pericão buscando. Ele que fez o seu primeiro gol pelo Brasil, né? E justo numa Copa do Mundo. Que moral. Ele buscando o segundo dele. Bola bate e volta. Aí o Brasil. Pericão deu uma saída. Tem chute de longe. Último lance do jogo. Falta pro Catar. É bater e acabar. Ele foi pra bola. Mandou. Mandou pra fora. Fim de papo. O Brasil vence. Pericão é o melhor do jogo. Que início, hein? Primeiro gol pelo Brasil numa Copa do Mundo. Ainda sendo eleito o craque da partida. A Inglaterra bateu a Escócia também por 2x0. E agora Pericão. 83 de over. Bora pro próximo combate. E que maneiro, ó. O palco desse jogão contra os escoceses. Naquela pegada Pericão da massa. Agora o Brasa de meião e calção branco. Tá maneiro, cara. Vamos ver qual é desse jogo aí. Se o Pericão consegue distribuir bola na rede de novo. Neymar. Adiantou. Bolão do Neymar. E já tem bola na rede do Malcom. O Brasil sai na frente com 3 minutos de jogo. Caraca, o adversário tá morto. A Escócia ficou só olhando o Perebinha ali, ó. A gente puxou pra um lado. Mas a bola foi no facão pro Malcom. Que bola foi essa? Tem bola lançada. O lance é esse. A bola é essa. Vini Júnior. O Brasil mete o segundo. 2x0. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Tem jogada com o Malcom. O Pericão já pediu na frente da Prada. E gol. O Perebinha Júnior. É gol do Brasil de Pericão. Camisa 9. O artilheiro Tigrão. O Perebinha Malvadão. O segundo dele. O terceiro do Brasil. Um atropelamento. A gente tá vendo. Brasil amassando. Cara, se a Celesta continuar assim, vamos chegar longe. Aí tem outra jogada do Malcom. Acabou perdendo o Sobradinha no esquema. Pericão. Bateu pro gol. Zagueirinho danado. Celesta pode ter mais uma descida ali, ó. Se caprichar essa. O Neizinho tá passando. O Perebinha tentou. Entra as pernas de novo. Esse camisa 14. Interceptando o chute e passe do Perebinha. Fim do primeiro tempo. 3x0. A Escócia não passou do meio campo. Vamos ver qual é a do Brasil aí nesse segundo tempo. O Perebinha já disparando. Não, cara. Mandou muito atrás. Mas deu certo. Pro Ney. Pro Ney. Pro Perebinha. Pro gol. Não. Já a Escócia segue marcando. Marcando. Ardido de ruim. Marcou mal demais. O Perebinha dá uma de ponta direita. Chegou na beirada. Chama. Só chama, Pericão. Espera a marcação. O cara tá vindo feito louco. O Perebinha tem que ir pra cima. Eu tô tentando fazer aquele elástico pra recuperar essa bola. Ele pega. Valeu a vontade. O Brasil tem a sobra de novo. E o Pericão já pedindo essa. Deu uma roladinha de boa. O Malcom não dominou, cara. Passou na cara dele essa bola. E vem Vitor Roque no lugar do Vini. Agora se movimenta, time. O Perebinha Jr. só correndo. Espera essa bola. 74. Três dedos ali. Pericão. Escorou. Tem inversão. Tem o Brasa de novo. Pode ser agora cruzamento Vitor Roque. Se manda Brasa. Se manda Brasa. Ah, não. Eu tava sozinho. Ele tentou no Vitor Roque, moleque. Uma bola boba. Era só rolar curtinho ali que o Perebinha guardava. Vamos ver qual é dessa parada. Pericão. Pericão. Ela vem curta. Ela não vem na frente. Agora ele pegou de primeira. Fraco, né, velho? O Brasil só não tá conseguindo manter a constância. A gente joga bem pra caramba no primeiro tempo. No segundo dá uma caída. Mas tá lá, mano. Garantimos a vaga aí já pras oitavas de final. Era tudo que a gente queria, né? Antes de enfrentar a Inglaterra pra não ter aquele sufoco a mais. A Inglaterra também bateu o Catar, né? As duas seleções aí jogam pela liderança. A gente joga pelo empate. Já que temos mais saldo de gols. E olha só o restante. França tá ficando de fora dessa próxima fase. Já já a gente vai conferir todas as seleções. Mas só dando um visu passando de leve aí antes dessa última rodada. Rapaziada, pensando em dar uma mudada no cabelo do Perebinho aí pra essa sequência de copa. O amarelinho ficaria maneiro. O Perebinho é um cara exótico, né? Mas eu acho que se meter um verde não vai ficar bom, ó. Ah, cara. Fica muito esquisito. Esse verde mais escuro. Aí até dá pra pensar. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar ele loiro. O loiro que combina mais é o amarelo do Brasa. E agora na questão de escolher a chuteira. De momento a gente tá com essa chuteira linda aqui. Mas vamos pegar uma das cores do Brasa. Essa verdinha vai ficar... Nossa. Mas vai ficar top demais, moleque. Bora. Só vamos. Vamos lá então. Olha só o visu do pericão agora. Eu achei que ficou maneiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A gente não mudou o visual. Só a cor mesmo. E a chuteirinha verde. Pelo amor de Deus. Que coisa linda. Já vem o pericão. Deu opção ali de passagem. Mas é só latera pro Brasa. Recebe o camisa 9. Dá uma segurada. Espera ali a aproximação do Lodi. Meteu o cruzamento. Vini Jr. Que isso. Ele furou a cabeçada. Pegou de lado. Vamos o pericão. Domina garoto. Chega junto. Já pede a frente. Já puxa pra canhão. Tá travado com o zagueiro. Amorteceu o chute pro Pickford. Ih, a Inglaterra tá ali, né, véi? A Inglaterra tá ali. É gol do Sancho. Jason Sancho mete um a zero. Harry Kane dominou. Fez a parede. Girou bem. E tocou pro Sancho. Primeiro gol sofrido aí na Copa do Mundo. A gente tá perdendo a liderança com essa derrota. Tá animado, time. Bora, bora. Escapa. Pericão. Já pediu na frente. Já ajeitou. Saiu. O goleiro vai vir. E Júnior... Cara, ele tava de costa pro lance. E o Brasil vem de novo. Vem tentando. Neymar tá ali. Tá belinha. Vai, Pericão. O Ney passou. O Pericão prefere tocar só agora e valeu. Deu certo. Vem cruzamento no chão pra tu, Pericão. Salvou de novo. Olha o rebote. Vamos brazar. Antônio. Deixa tudo igual, moleque. Cara, jogo maneiro. Duas seleções aí favoritas ao título da Copa. Cruzamento. Pericão bate. Pique forte. Salva. A bola volta pro Antônio. E acabou dando assistência do Pericão, se eu não me engano. Ó, vamos ver. Bateu, é. Assistência. Bateu na coxa direita do Pericão. E o passe pra gol sem querer. Brasil vai de novo. Vamos animar aí pra virada. Pericão. Já deu uma ajeitada, uma limpada de lance. E um bolão pro Neymar Júnior. Furou. Furou o Neizinho. Aí vem Vini Malvadeza. Tapa pro Pericão. Já tocou. Vem o Braza Neymar. Botou na frente. Antônio. Se ele tivesse rolado pro Perebinha, a gente estaria na cara do goleiro. Opa. Inglaterra errando o passe. Brasil agradecendo. O Pericão ajeitou pro chute. Ai, caraca, véi. Essa bola era pra pegar na veia com vontade. Brasil vem de novo. Neizinho. Tá marcado. Brincadeira, né? Brincadeira. Acorda aí, Danilo. Ney. Casemiro. Pericão. Vamos rolar essa bola na canhota. É pro Lodi. Renan Lodi tá com ela. Pericão já encosta. Faz uma graça ali o giro. Olhou pra área. Vamos pra cima deles, Pericão. Mandou de fora da área pro Danilo. Ah, ninguém foi na bola. Ninguém foi na bola. Tem o Brasa. Tem o Brasa. Tem o Brasa. Pericão tava impedido. Sai. Tô livre agora, hein? Nossa. Na moral, na moral. Bellingham. Ele tá com a 9. Lembrando que no rumo ao estrelato, cara, o jogo que altera a numeração. Obviamente o Bellingham tem a numeração certa aqui no patch. Mas no modo carreira rumo ao estrelato e Master League, os caras fazem isso. Não sei porquê. E aqui vem. Vem falta do Arnold. Aí o Bento já manda ela. Brasa. Ô, Danilo. Deixou passar de novo, cara. O Danilo tá morto. Vem o Brasil de novo. Vamos lá, Brasa. Bora, bora, bora. Isso, garoto. Abriu o jogo, Pericão. Botou na frente e tá perdendo pro Stones. Dois minutinhos de acréscimo. Vem o Brasil pro ataque. Bola com o Antony. Pericão já puxando o bonde antes que acaba. Toca essa bola. Vai, ajeita. Isso. Devolve o Antony. O pai passou. Vamos pra dentro deles, Pericão. Linha de fundo. É agora, é agora, é agora. Rola pra trás pra fazer, Antony. Vai, Brasil. Pra garantir o 100% na Copa do Mundo. Antony mete o segundo. Segundo passe pra gol do Pericão. Aí, esse. Partindo pra cima, limpando o Arnold. E rolando na Braba. O Brasil. 100%. E é isso, moleque. Fizemos o dever, né? A gente jogou demais aí nessa primeira fase com gol, com assistências. Pericão tá demais. Esse início promete, mas agora o bicho pega. Porque se perder, volta pra casa. E se liga aí, mano. Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo. Grupo F. A Argentina também 100%. E Zebra, sim. O Japão no saldo de gols eliminou a França. Caramba, véi. Já a primeira grande Zebra. No grupo G, deu Alemanha e Arábia. No grupo H, Holanda e Mali. No grupo A, Bélgica e Croácia. No grupo B, Itália e Hungria. No C, Uruguai e Espanha. No D, Portugal e Marrocos. E, cara, é só essa Zebra aí, eu diria, da França. Pericão sobe pra 84 de over, jogando bonito. Jogando demais. E sai o nosso adversário. Poderia ser a França, mas vai ser a seleção japonesa. Saca só nos confrontos. Vamos pegar eles. Tem Alemanha e Mali, Uruguai, Marrocos, Bélgica e Hungria, Itália e Croácia. Portugal e Espanha. Meu Deus. Argentina e Inglaterra. Cara, se a gente tivesse ficado em segundo, a gente pegaria a Argentina. Sente o drama. E tem Holanda e Arábia Saudita. Próximo episódio tem muito mais. A gente vai dar sequência. Pericão tá destruindo. Ele tá amassando. Ele tá metendo gol. Ele tá fazendo valer. O Pericão tá fora de série. E nesse momento, tá ali, ó, disputando a artilharia. Tem dois gols. O artilheiro é o Nunes e vários outros aí com três marcados. E ele também tá disputando a liderança de assistências. Tem dois passos pra gol. Um não computou. Então, realmente, o do Anthony. Mas tamo na batida. Tamo no embalo. Primeiro link na descrição. Você adquire esse Super Pet. É o melhor e mais completo do mercado pra PES 2021. Ele é totalmente, 100% atualizado. E você vai ficar de queixo caído na imersão que esse pet tem. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto sempre é nóis. E até a próxima. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.